Então, 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 então Desde DW, então persiste A mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenário Que eu, fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas De perfeito nuclear, sacando até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, ó, por que tanto desperdício? Eu tô no sapete, é o que dá sentida nisso E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mó lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa paranoia O terror do afato, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar